Muito boa noite pra você ligado no Premiere em todo o Brasil, imagens ao vivo do Maracanã. Aqui estamos nesta terça-feira de Madureira e Flamengo. Quinta e penúltima rodada... ...mais de ansiedade, agora sim, bola rolando. ...bruno livre de marcação, cruzou na segunda trave pro Arão. Deu pro Arão, linha de fundo, cruzamento, olha o Bruno livre, tocou, afasta. Começando em cima do Madureira, já dando as cartas. ...já rouba o Flamengo, Diego espetou pro Bruno, saiu o goleiro, Bruno bateu, ela ficou... ...grande passo do Diego, o Bruno chegou batendo... ...bola lançada a render, que passe, desceu o Ronaldo, olha o Diego, pediu, dominou, girou o Diego, bateu a... ...a boa jogada de ataque do Flamengo. Que início, né? A imposição... ...bate, aberto, marca do pênalti, subiu o Arão... ...a jogada, Bruno levanta a cabeça, deu pro Gabriel, vem o desvio... ...começou a conseguir encaixar a saída de... ...Oceano Naninho, na primeira trave, levantou o toque de cabeça, Diego! ...sandro Meirahit, enquanto a gente vê a boa defesa do goleiro... ...condição legal, parar, levantou a cabeça, cruzou na área, tira a marcação, voltou o Diego, dominou o parqueu, com o desvio... ...Renê, cruzou pro Arão, espalma o goleiro, tá gol aberto, olha só Everton Ribeiro, Arão... ...jogada espetacular por outro ângulo, Everton Ribeiro, bateu pro gol, aliás... ...vim cruzamento, cheio de efeito, a bola tá na área, passa... ...marcado, dominou, devolveu o Renê, bola cruzada, passa do Gabriel, chegou o Everton Ribeiro pro gol... ...jogada de futsal pro Milharão, saiu da bola, Everton Ribeiro devolveu pro Diego... ...linda jogada coletiva de pé em pé, começou com o passe do Everton Ribeiro, quero ver, cabe gol, saiu o goleiro, bateu, pega gol... ...ele até olhou pro Bandeira... ...trouxe pra perda boa, ajeitou o corpo, e o gol... ...Diego traz pra perda boa, perda direita, bateu o Douglas, largou o Arão, na trave, voltou o Gabriel... ...gol... ...do Flamengo... ...adivinha? É do artilheiro na temporada... ...então, mais uma vez, o... ...Diego deu pro Bruno, o Bruno dominou, foi pra meia, falta... ...sapateando, Gabriel passa na bola, vem o Diego pro gol, passa... ...patrocinador oficial do espetáculo Ovo... ...olha só o Bruno, Bruno Bonte, carregou, tá na meia, cara a cara, Bruno invadiu... ...todo retraído, Madureira, Diego envia, Bruno dominou, girou pro gol... ...bola pro Flamengo, Rodrigo, espalma o Douglas, a sobra... ...centroavante artilheiro do Flamengo, Rodrigo Caio... ...ele veio do canto, escolheu o rebote, mirou, testou pra fora... ...primeira na linha de fundo, o milharão cruzou, Gabriel dividiu, pegou, largou, Douglas... ...falta... ...direito, pra levantar, Diego ficou... ...falta no goleiro, tá pro Renê... ...Gabriel dominou com o corpo, fez a finta, bateu, cruzado... ...gol... ...dele... ...Gabriel...